Pega água pra mim, Gabriel. Vai logo. Hã? O que foi? Vai. Salve família, salve rapaziada. Eu sou o Gabriel e sejam bem-vindos aqui no canal. Gente, eu tô falando aqui rápido porque eu vou aproveitar que ela está dormindo ali no meu quarto. Eu tô aqui no quarto da minha mãe. E eu vou tentar trovar ela ali com alguma coisa. Eu vou ali na cozinha, buscar uma pimenta. Eu vou tentar jogar na boca dela ali pra mim ver a reação dela, gente. Eu acho que vai dar certo. Vamos ver aqui. Calma aí. Vou lá buscar. Olha aqui. Para ver, rapaziada. Qual vai ser a reação dela? Vou tentar botar aqui na boca dela aqui pra ver como é que vai ficar. Mas desculpa, não se tá escuro, né? Porque se eu ligar a luz, ela vai perceber. E eu vou tentar gravar. Cadê eu liguei? Vou tentar gravar. Ela quase acorda, ela quase acorda. Eu vou tentar gravar com a luz um pouco no escuro pra ver se dá certo, entendeu, rapaziada? Então, se vocês estão vendo o vídeo em dia, é porque deu certo. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar muito, muito, muito like. E seguir a gente na nossa aí, se você vai acabar passando um bye pra vocês, gente. Vamos lá, meu Deus do céu. 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 Vou te dar um muro. Ah, vai logo. Tu tá babando, amor. Vai logo. O que foi? Meu amor, tu tá atento, eu tô falando sério. Ah não, é sério, amor, juro. O que foi, vida? Mas eu não botei nada. O que foi, Lufia? Ah, não vai ligar o vídeo. Eu não tô entendendo. O que foi na boca da vela, mano? Por o que? Eu não vou. De que? Eu não vou pra lá. Ahn? Ai, 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 ai. Vamos beber um pouquinho de leite ali, vamos? Não, não quero não. Por que não? Por que não? Sem braço. Tu tava te chamando. Pra tu acordar. Tu não quis acordar, eu vim te acordar. Tu vai me pagar. Não, eu tava te chamando, foi a hora, amor. Eu tava te chamando, amor, 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 te chamando, tipo, tocando, tu não queria acordar. Aí tá com o pimento em mim? Foi. Não, eu não tô com o pimento. Eu botei só numa cebucas, assim. Só em cima. Então, rapaziada, não se esqueça, gente. Agora eu vou pegar pesado também. Ahn? Vou pegar pesado também. Vamos lá, eu não fiz nada. Só te acordei. Eu vou pegar pesado agora com o Gabriel. Minha boca tá ardendo aqui, ó. Tá ardendo. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações. Deixa muito like, gente. Seguem, gente, na nossa redes sociais que tá passando aí embaixo pra vocês. E é isso, gente. Se dormir, vai dar rápido e me dar na boca mesmo. Tô brincando, gente. É isso aí, galera. Valeu? Vamos junto. Fui.